Pelas minhas atitudes, pelas coisas que eu faço errado, porque eu não consigo manter a minha dieta, porque eu não consigo fazer algo que eu gostaria de fazer, né? Então é bom que eu fique irado, porque eu não consigo ler a Bíblia todo dia, olha para quem está do seu lado e diga, fique irado com você mesmo, não com o teu próximo. Então é normal e é gostoso esse tipo de ira, aquele sentimento de indignação, eu não consigo, meu Deus, eu preciso mudar. Quantos aqui nessa Santa Ceia, acreditam que precisam mudar alguma coisa? Levanta a mão. Então aplaudo o Senhor, porque você é uma bênção. Aleluia. Mas a palavra do Senhor aqui nos fala a respeito do pecado e de dar lugar ao diabo. Queridos, quando nós fomos feitos pelo Senhor, lá no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, você pode ver na sua Bíblia, no livro de Gênesis, quando Deus criou o homem, o que foi que Deus disse para o homem e a mulher? Sejam férteis, crescei, multiplicai, né? E possuí, tomai a terra. Deus mandou que o homem e a mulher fossem férteis, que eles crescessem, que eles multiplicassem. A palavra do Senhor diz em Gênesis que Deus deu poder para o homem. Quem recebe esse poder? Diga a glória a Deus. Deus ele liberou poder, Deus ele liberou autoridade. Deus colocou o homem numa situação de domínio. Bata no teu peito e diga, eu nasci para dominar. Diga, eu nasci para estar por cima e não por baixo. Diga, eu sou o vencedor. Aplauda o Senhor, aleluia. Deus ele deu autoridade para o homem. Deus ele deu poder, Deus ele deu domínio. A palavra do Senhor diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus ele contribuiu, Deus ele dividiu, ele deu poder, ele deu autoridade para o homem. Quem colocou o nome dos animais foi o homem. Né? E outra coisa, amado, o jardim do Éden era um local delimitado. Porém, a intenção de Deus e a ordem que Deus deu para o homem e a mulher, era que eles fizessem o quê? Alargassem o seu domínio. Não foi isso que Jesus falou, que Deus falou para eles? Crescei, multiplicai e povoai a terra. Então a ordem foi que eles aumentassem o domínio deles e não perdessem o seu domínio. Eu quero perguntar para você, amado, como é que estão os teus domínios? Sobre o quê que você tem dominado? Você tem aumentado o teu domínio ou diminuído o teu domínio? Você tem conseguido dominar a si mesmo? Você tem conseguido dominar a sua carne? Você tem conseguido dominar a sua língua? Você tem conseguido dominar o seu bolso? Você tem conseguido dominar os teus olhos? Você tem conseguido administrar da melhor maneira possível o que Deus colocou de precioso nas tuas mãos? A tua família? O teu trabalho? Glória a Deus! Você que tem recebido coisas grandes de Deus, diga glória a Deus! Glória a Deus! O que que aconteceu queridos? Satanás, ele havia sido expulso dos céus, Satanás caiu dos céus, e Satanás não gostou daquele negócio, do homem ter poder, do homem dominar, do homem estar por cima e não por baixo, então o que que foi que Satanás fez? Ele entrou na serpente e propôs algo para Eva, olha para quem está do seu lado e diga, Satanás não vai te obrigar a fazer nada, diga, ele vai te propor, ele vai te tentar, misericórdia, sabia disso querido? Satanás, ele nunca vai obrigar ninguém a fazer nada, Satanás, ele não vai obrigar você a separar da sua esposa, Satanás não vai obrigar você a se prostituir, Satanás não vai obrigar você a mentir, Satanás não vai obrigar você a matar ninguém, Satanás não vai obrigar você a roubar meu irmão, mas ele vai propor, e sabe onde que ele propõe primeiro? Lá no pensamento, o que que está passando pela tua cabeça hoje? O que que está passando aí nessa cabecinha? O que que Satanás está tentando infiltrar na tua cabeça? Que pecado que ele está infiltrando aí? Que pecado matador, destruidor, que Satanás está tentando infiltrar na tua cabeça, para cumprir o papel dele, e o papel de Satanás é matar, roubar e destruir, matar a tua alegria, destruir os teus sonhos, roubar a tua felicidade, a tua família, Satanás quer que você perca a tua bênção, o teu domínio no meio dos teus dedos ali, e foi o que aconteceu lá no Jardim do Éden, para quem que Deus tinha dado autoridade, para dominar, para ter poder, Deus tinha dado autoridade para quem? Para o homem, para nós, para o homem e a mulher, mas Satanás ele propôs algo, e o que aconteceu? O domínio que tinha sido dado para o homem, para a mulher, foi entregue para quem? Para, pode falar, Satanás, o domínio sobre todas as coisas, o domínio, o poder, para dominar os animais, para dominar terra, para cultivar terra, para tudo, o domínio que Deus havia dado para o homem, o homem, aceitou a proposta de Satanás, entregou para Satanás, esse domínio, diga misericórdia, misericórdia, eu quero perguntar para você que está aqui, o que Deus colocou nas tuas mãos, e Satanás tem conseguido roubar de ti, Satanás tem conseguido roubar a tua paz interior, Satanás tem conseguido roubar a tua humildade, o teu caráter, que era um caráter honroso, a tua família, o teu casamento, o teu negócio, teus bens, tua felicidade, o que Satanás, tem conseguido roubar de você, Satanás ele, ele veio para matar, roubar e destruir, naquele momento ele conseguiu roubar o domínio, tanto que se nós formos analisar, a palavra de Deus, depois que Jesus, se batizou, ele foi para onde? para o? deserto, ser o quê? tentado, e lá, quando ele estava sendo tentado, no momento de jejum, de oração, eu vou dizer uma coisa para você amado, você que tem orado ao Senhor, você que quer consagrar a tua vida, te prepara, porque é quando você decide seguir ao Senhor de verdade, quando você se entrega para Ele de verdade, que o mundo vai se levantar contra você, mas Deus vai te dar a vitória, assim como Jesus venceu, você também vencerá, a vitória é tua, a vitória é tua, em nome de Jesus, olha as palavras de Satanás para Jesus, olha o que Satanás disse, para Jesus, ei, todo o domínio, me foi dado, isso aqui é tudo meu, isso foi dado para mim, não foi isso que Satanás disse para Jesus, quando ele mostrou o mundo, mostrou as riquezas, ele disse, tudo isso é meu, tudo isso me foi dado, eu pergunto para você, foi Deus que deu poder para Satanás? foi Deus que deu autoridade para Satanás? não, foi o homem que aceitou a proposta, e deixou o pecado entrar, eu vou dizer uma coisa para você amado, não deixe a Satanás se apoderar, daquilo que Deus, já conquistou por você, diga a glória a Deus, aprenda a segurar, amado, nós temos que aprender a segurar as bênçãos que Deus nos dá, nós temos, amado, depois que você conquista algo, você tem que continuar lutando, sabe por aqui, para manter aquilo, ninguém apenas conquista algo e deixa nas mãos do outro, não, aquilo que Deus te deu, continue lutando para manter contigo, eu estou falando de empresa, eu estou falando de casamento, eu estou falando de amizade, eu estou falando da tua salvação, meu irmão, se Jesus te deu a salvação, mantenha ela, não te desvia da presença de Deus, guarda bem aquilo que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa, olha para quem está do seu lado, diga, guarda bem o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa, tem muitas pessoas que estão colocando o seu chamado, de último plano, tem muitas pessoas que são escolhidas de Deus, tem um chamado de Deus, e estão gastando toda a sua energia, naquilo que não é pão, pessoas que foram escolhidas para ganhar almas, para pregar o Evangelho, para levantar pessoas, para levantar aquele que está batido, para entrar no hospital, e dizer, receba a cura, e o enfermo levantar, tem pessoas que tem um chamado grande, e no seu coração está ardendo, sabe porquê? Porque você está triste, sabe porquê? Que você compra, compra e continua triste, porque você está fora do plano de Deus, meu irmão, você só vai ser feliz de verdade, quando você fazer aquilo que Deus, te chamou para fazer, Satanás, ele tem tentado te ocupar, Satanás tem tentado manter você ocupado, com tantas coisas, e a insatisfação tomou conta do teu coração, mas não é uma insatisfação com as coisas espirituais, é uma insatisfação com as coisas materiais, você não consegue ser feliz com aquilo que Deus te deu, e Satanás tem colocado essa insatisfação, ele está propondo que você ame mais, as coisas, do que a Deus, por isso que o vazio tem tomado conta, por isso que bate, aquela dor, por isso que você não tem vontade de vir na igreja, por isso que na hora do culto, aparece tantas coisas importantes, para você fazer, e você não consegue mais dizer não, para a carne, e está dizendo não para Deus, diga misericórdia, por isso que na palavra do Senhor, no livro de Efésios queridos, olha o que diz aqui, Efésios no capítulo 4, no versículo 27, pode falar em voz alta de novo, vamos lá, 1, 2, 3, não deis lugar ao diabo, vou dizer uma coisa para você, amado Satanás, ele não vai se meter, quando você não der lugar para ele, ele não vai se meter, Obrigado.